Salve, salve todo mundo do mundo, rapaziada, é o seguinte, essa história do João Caetano com o Renato Garcia já tá me enchendo o saco, parceiro, já tá tirando minhas noites de sono E mano, sinceramente galera, bora resolver isso aí, vai, bora, é um pega um carro de um e vai e pega, tudo por causa de um anel, do anel de diamante, tá ligado? É, se bem que o anel é de diamante, né? Mas enfim, vamos resolver essa situação de uma vez por todas e acabar com essa treta, mano Porque de um lado o João Caetano tentando roubar tudo do Renato, esconder o anel e etc, do outro lado o Renato roubando a porta do João, acabando com tudo também, tá ligado? Esses dois, eles estão numa guerra infinita, só que dessa vez eu decidi que eu vou acabar e vou solucionar tudo, como? Parceiro, é só eu pegar o anel do Renato, tá com o João, devolver pro Renato e pronto, simples, é só isso, tá ligado? Então parceiro, hoje sim, eu vou pegar, de verdade, não é aquele equipe, eu vou pegar, vou roubar o anel do Renato e vou devolver pro Renato e acabar com essa situação O João Caetano que fique bravo, tá ligado? E outra coisa, vou conseguir uma moral com o Renato de volta, mas enfim, é óbvio que o João Caetano não ia deixar o anel dele moscando por aqui, na casa de gravação Só que às vezes pode ser que sim, eu acho que o anel tá lá no apartamento dele, só que ele tem um quarto aqui Mano, vamos dar uma olhadinha, mano, essa casa aqui, ela sempre tá bem vazia, é uma casa tão grande Aí ó, tem os quartos aqui em cima, tipo assim, antes ele morava aqui, só que agora Ele não mora mais, João Meu, ele não mora mais aqui e tipo, a casa tá completa, beleza? Olha isso, ele não mora mais nessa casa, agora ele não mora no apartamento Só que ele deixou várias coisas dele pra trás, tipo roupa, só que ele vem aqui todo dia, blusa do Brasil Caramba, top, hein? Várias coisas, foto, tá ligado? Tipo, várias coisas, muito legal, inclusive Luiz Viton, muita coisa, ele não ia deixar Opa Será? É o que eu pensei Ele não ia deixar o anel aqui, rapaziada, moscando Certeza que tá no apartamento dele Só que ele tá uns tensos aqui, nervoso, hein? Dá pra usar, hein? Vamos ver, mano, porque da última vez o anel tava aqui dentro de um... O que eu acho que é essa coisa da namorada dele, tô mexendo O anel tava aqui dentro de um cofre, só que... Meu Deus do céu Seguinte, eu vou dar um jeito de ir pro apartamento dele Vou me inventar com desculpa, falar que eu esqueci alguma coisa lá E vou pegar o anel, porque certeza que ele deve estar lá em algum lugar, mano Em algum lugar, ele não ia esconder muito assim Então, mano, vamos acabar com isso de uma vez por todas e bora pro apartamento do João Pimenta, esse aqui é o de volta, rapaziada É, só minha carteira, eu acho que eu acabei deixando em cima da sua mesa, mano Nossa, nem vi, velho, nem vi É, eu vim aquele dia lá pra gente conversar aquele dia e... Acho que tá lá, tem que só que... Se você tivesse me avisando, eu ia pegar o outro lado pra você Ah, não, tá suave, eu queria atrapalhar o saco, aproveitar que você veio Alessio, acender o salo Pode ir atrás Que da hora Fechou, vou... vou dar uma olhada Mano, eu tinha deixado no escritório seu Pode ir pra eu botar, digo, no banheiro que eu tô apertando Ah, tá, acho que tava aqui, em algum lugar Você pediu uma pizza hoje? Pizza? É Não pode ser Demorou, bora Que truxa Onde que ele vai guardar essa merda desse anel? Tipo assim, tem muita coisa aqui na casa dele, tá ligado? A casa dele é grande, então eu tenho pouco tempo, tá ligado? Porque eu, eu penso, uma vez eu ouvi falando que ele guardou aqui no quartinho dele Tipo, no escritório, tá ligado? Mas o escritório dele é gigante, mano Tem, mano Um monte de gaveta, que eu não sei nem como que é Nossa, tem um iPhone aqui, moscando Tá louco, hein? Tá zoando, pega não Vou mandar uma coisa aqui, velho Ah, mas o gaveta também tá vazio Nada Livro e tal E aí, tem um chá? Mano, eu tinha... Será que a sua empregada, ou... Alguém não guardou? É... deixa eu ver se você não tá na gaveta ali Da sala É Pega, eu vou usar esse banho aqui rapidinho, tá? Dá rapidinho Deixa eu encostar aqui rapidinho, então Caralho, quase, meu Deus do céu Mano, vou tentar achar essa merda de sangue, ó Perdeu o tocho, perdeu Mano, se liga Precisa sair daqui Deixa eu dar descarga no banheiro pra fingir que eu dei descarga Mano, eu não achei, mano Acho que eu devo... eu devo ter levado embora talvez mesmo Eu achei que tá aqui Eu vou dar uma procurada lá em casa Você perdeu? É... mas eu vou dar uma procuradinha lá em casa Ué, mas é pizza? Hã? É pizza Eu volto daqui a pouco Você vai treinar comigo hoje? Vou, bora Vai mesmo? Vou Tá, então eu vou em casa rapidão porque eu vou trocar de roupa essa roupa aqui Tô assando, tá ligado? Daí eu volto e a gente comer pizza e a gente vai pra academia Fechou, irmão Fechou? Já volto, mano A gente vai pra academia e depois come pizza Não, primeiro a gente comer pizza pra dar um pump, pô, pra dar um grão Ah, demorou então Fechou? Fechou Rapidão, mano Valeu Porque eu peguei e escutei ele falando esses dias, tá ligado? Então, mano Lá foi o primeiro lugar que eu já fui certeiro e dei a sorte de achar o anel Mano Se liga Realmente É o anel de diamante Olha isso, não tô zoando Mano, é o seguinte Agora, mano, eu preciso vazar Vou correr pra minha casa Tá ligado, mano? Você fica com o anel com o cabelo do dedo? Ai, calma que eu não Ó Chama Mano, vou vazar pra minha casa primeiro Que é aqui perto E depois eu vou ir lá pra casa do Renato E finalmente entregar esse anel de volta pra ele Pra acabar com essa treta Pronto, sai pra cá Mano, partiu Vamos embora Vamos embora Com o anel de diamante do JC Vamos embora Vamos embora Meu otário Se fodeu Se ferrou Nossa, mano, será que vai dar pra Renato esse anel mesmo? Esse anel é tão bonito, combinou tanto comigo Bora Bom, galera É o seguinte Acabei de chegar aqui em casa Tá ligado? Então, mano Ó Recuperei o anel O meu único medo É que o João Caetano descubra Tá ligado? Tipo, rápido assim Ele vai saber de uma hora ou outra Que eu peguei isso Mas é pra um bem maior, mano Foi pra pegar E acabar com essa treta logo de uma vez E esse anel aqui Que tá causando toda essa discórdia Toda essa treta Então, vamos cortar o mal pela raiz E acabar de uma vez por todas com isso, né, mano? Porque, mano Isso aqui Tá causando Um atreta gigante Um reboliço Gigantesco Por causa De um pedaço de ferro Com alguns diamantes Tá ligado? Tá causando essa treta toda aí, mano Então, agora, o que eu vou fazer? Vou pegar esse anel O Renato tá lá na casa dele agora Vou pegar o anel E vou lá devolver pro Renato Esse anel, mano Isso mesmo Vou devolver pro Renato esse anel E, mano, acabar com isso Tá ligado? Vai falar Retor, o anel de volta Uma coisa boa Vou ganhar uma moral Com ele Tá ligado? Porque, mano Eu decuperei o anel pra ele Então, primeiro Vou ganhar uma moral com ele Porém, com o João Caetano nem tanta, né, mano? Ele vai ficar muito bravo Eu acho que isso aqui Eu acho que ele nunca mais vai querer que eu piso na casa dele Tá ligado? Depois de eu ter pego esse anel aqui Mas, né, mano Você tá ligado? Que o meu patrão principal é o Renato Mano, vamos lá Acabar com essa treta dos dois Então, bora devolver esse anel pro Renato Meu Deus, rapaziada Meu Deus O João tá me ligando Alô? Alô? Pensa bem Pensa bem Pensa bem Pensa bem o que você vai fazer Você tá me escutando? Por quê? Olha, eu sei Bruno Me escuta Eu sei que você pegou o anel, mano Só por favor Pensa bem Antes que você vai fazer O quê, João? Não tá entendendo? Bruno, você acha que eu sou idiota, cara? Mano, tá meio interferência Olha, por favor Vamos nos encontrar É sério Vamos conversar pessoalmente Não faz... Como assim? Ô, João, calma Eu não tô entendendo, mano Tá, rapaziada Falou, fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau